É pecado e pronto. Homossexualidade. O que você quer dar para os outros é problema seu. Mas a Bíblia diz que é pecado e pronto. Não tem nenhum termo. Não existe o evangelho da inclusão. Existe o evangelho da verdade. Ela não se adequa a você, é você que se adequa a ela. Ah, mas ele nasceu assim. A Bíblia manda você nascer de novo. Mentira. É pecado. Ah, mas é só uma brincadeirinha. Como louco que atira braças mortais. Assim é o homem que engana seu próximo e diz. Só estava brincando. É pecado e pronto. Desunrar pai e mãe, é pecado e pronto. Paulo até avisou nos últimos dias. Sobreveriam tempos difíceis. Os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem amor pela família. A Bíblia enfática diz que filhos obedeçam seus pais. Isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Isso é o primeiro mandamento com promessas. E você tem coragem de ignorá-lo. É pecado e pronto. Imoralidade sexual. Esse aqui tem gente que procura brecha. Masturbação. É imoral. É pecado. Pornografia. Imoral. Pecado. Ah, mas eu vou me masturbar pensando na namorada. Ah, eu não vou pensar em uma mulher. Você pode pensar em quem? Em homem? Pecou duas vezes. Isso é imoral. A Bíblia manda você fugir. É pecado e pronto. Enquanto você fingir que o pecado não é pecado, você não vai se livrar dele. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Sendo por este arrastado. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Vai continuar brincando com o pecado? E fingindo que você não está pecando? Ou vai lutar contra isso?